MESA REDONDA E como todos sabem, esse é um prêmio que o telespectador da Rede Gazeta de Televisão ofereceu aos grandes ídolos do nosso futebol e também àqueles que tiveram as melhores performances no ano passado. Foram mais de 600 mil votos pela internet, os três melhores de cada posição foram submetidos a uma comissão especial de jornalistas de todo o Brasil e os ganhadores serão conhecidos hoje. E para a nossa alegria, também faremos homenagens especiais para diversos ícones do futebol e de todo o esporte em todo o mundo. Pelo quarto ano consecutivo, Rogério Senne! Muito obrigado, uma boa noite a todos aqui presentes. Obrigado à TV Gazeta mais uma vez. Um prêmio onde reúne tanta gente importante do cenário futebolístico, enfim, daqueles que apreciam o futebol. Fico feliz de estar recebendo esse prêmio, agradeço a todos que votaram. Então, para mim, particularmente, é mais um objetivo cumprido e agora traçar essa nova meta que é chegar à seleção. O ano começou de uma maneira altamente positiva, a gente nota você em grande forma e realmente podemos contar com o Miranda em grande nível e brigando pelo tri também do Troféu Mesa Redonda. Com certeza, isso aí é fruto de uma boa estrutura, estrutura que o meu clube oferece. Com certeza vai me preparar bem. Espero poder colher frutos muito bons esse ano. É a minha primeira vez que eu estou aqui participando desse programa. Agradecer a todos os meus companheiros que me ajudaram no ano de 2007, né? Minha família e ao Santos que me deu a oportunidade de exercer um bom trabalho. Eu sempre gosto de dizer que ninguém conquista nada sozinho, né? Ninguém vence sozinho. É por isso que eu queria somente agradecer aqui ao meu Deus, à minha família. Mais uma vez, eu tenho que estar aqui para agradecer não só a diretoria de São Paulo, aos meus companheiros e comissão técnica, mas primeiro de tudo, agradecer a Deus e a minha família que com certeza fazem parte, acho que de todo esse prêmio que eu vou receber. Com certeza eles têm uma porcentagem muito grande. Admir Dagui e Valdívia junto, realmente, é um momento excepcional para o torcedor do Palmeiras. Se faça a entrega, então, por favor, Admir, a El Mago Valdívia, melhor meia do Campeonato Brasileiro de 2007, escolhido pelo internauta e pelos jornalistas que acompanham o Troféu Mesa Redonda. E o vencedor é? Parece o Oscar mesmo, não é? Tiago Neves, Fluminense! Quem é o homenageiro do Troféu, Constantino Cury? Rogério Ceni. Ô Rogério, que coisa boa! Mais do que um grande atleta, você é um exemplo, como foi dito com muita precisão pelo presidente do jornal Juvencio. E é por isso que nós temos essa alegria de lhe dar esse troféu especial. Não sei se eu mereço o prêmio, mas que ele merece, sem dúvida nenhuma, ser nomeado como o padrono aí desse troféu, sem dúvida nenhuma. O vencedor é? Dodô! Dodô! Obrigado pela presença, Branco. Parabéns por tudo, principalmente por aquele 94 espetáculo. Obrigado, Flávio. Foi um prazer enorme, boa noite a todos, estar aqui nesse prêmio tão importante na TV Gazeta, que me apoiou em muitos momentos. E o vencedor é o novo ídolo da fiel torcida corintiana, o goleirão Felipe. O vencedor é Muricy Ramalho. Boa noite, é um prazer voltar a essa casa, receber esse segundo título. Dizer também que tive a satisfação de conhecer pessoalmente o Bernardinho, que é um exemplo para nós, somos técnicos. Aqui também é um campeão da América sempre, que é o Carlos Bianchi. Carlos Bianchi. Boa noite a todos, e me dá muito prazer de participar desta festa tão linda do futebol brasileiro, e que seja homenageado desta maneira. Cacá ou Messi? Cacá. Brasil ou Argentina? Argentina. Pelé ou Maradona? Maradona. Maradona. Tá certo. Muito obrigado, senhor Bianchi. Temos a grande honra de receber um dos maiores técnicos esportivos do mundo em todos os tempos. Bernardinho. Uma honra estar aqui, agradecer. Estava muito bem sentado ali, admirando, vendo como brasileiro, apaixonado por futebol, e ter a oportunidade de ver tantos campeões. Flávio, nós agradecemos a todos pela presença na quarta edição do Troféu Mesa Redonda, e a gente vai se ver no ano que vem. Música O que é a gente vai se ver no ano que vem? Música 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 Música